Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural e no programa de hoje você vai ver como os produtores rurais estão se organizando para manter a comercialização dos seus produtos em tempos de pandemia de coronavírus. Temos ainda a terceira e última reportagem da série especial sobre a reestruturação produtiva de famílias e agricultores afetadas por empreendimento de mineração. Na dica técnica tem orientações sobre a proteção de nascentes, medidas para garantir a oferta de água na propriedade e na região. E na receita tem panqueca de frango, bem fácil de fazer e muito saborosa de comer. A gente começa o programa hoje com uma notícia importante para os produtores rurais. Diante da crise causada pela pandemia do coronavírus, o Ministério da Agricultura prorrogou o prazo de validade da DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é fundamental para o produtor ter acesso a várias políticas públicas. A medida foi efetivada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de março. E conforme o texto, ficam prorrogadas por seis meses as DAPs com expedição, entre o dia da publicação da portaria até o dia 31 de dezembro. E essa prorrogação leva em consideração as medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao contágio do vírus Covid-19, as restrições de locomoção e também na prestação de serviço público, especialmente os presenciais. E nesse momento também é uma tentativa de minimizar os impactos econômicos e sociais da pandemia para os agricultores familiares e as suas organizações. Lembrando que essa prorrogação vale também para todos os tipos de DAPs ativas. E as autoridades de saúde no Brasil e no mundo concordam que restringir o contato social é uma das medidas necessárias para conter o avanço do coronavírus. Por isso, muitos estados e municípios adotaram medidas para impedir a aglomeração de pessoas e reforçar esse pedido que é fique em casa se você puder. Mas a produção, especialmente de alimentos, não pode parar. E os produtores rurais têm se esforçado para manter as atividades com segurança. Nós aqui do Minas Rural também estamos nesse esforço para levar a informação para vocês com qualidade e segurança. Por isso, no programa de hoje, para construir essa matéria que mostra como é que está a atividade lá no campo, nós contamos com a tecnologia e pedimos que os produtores nos enviassem os vídeos feitos do celular mesmo, mostrando como é que está a lida lá na roça ou nas agroindústrias, para garantir que o alimento não falte na mesa de todo mundo. E o produtor de ovos orgânicos, Rodrigo Ramos, lá de Delfim Moreira, no sul de Minas, nos enviou um vídeo contando que a demanda pelo seu produto cresceu muito durante essa crise causada pela pandemia e que ele está trabalhando para repor os estoques e atender aos seus clientes. A demanda por ovos orgânicos aumentou demais, triplicou. A gente está fazendo de tudo para atender todos os clientes, mas falta muito, muito ovo nesse momento agora. Não aumentamos o preço, muitas empresas se aproveitam desse momento terrível de crise para tirar vantagem, a gente não, a gente continua com o mesmo preço. Estou fazendo as entregas normalmente, estou tomando todas as precauções, né, porque é um momento complicado, perigoso, mas estou aqui fazendo todas as entregas. E os vídeos de produtores de muitas regiões aqui do estado de produção trabalham para garantir a diversidade e a qualidade de alimentos saudáveis para os consumidores. Olá, eu sou o Joed, sou agricultor familiar da região do Vale do Mucuri, Teoflotone, Minas Gerais. E quero dizer a vocês que eu, juntamente com todos os outros cooperados e agricultores familiares da Cooperativa Frutos da Terra, e estamos trabalhando, produzindo alimento para vocês. Portanto, peço a colaboração, que vocês fiquem em casa, contribuam com as autoridades para conter esse vírus. Gente, olha pra vocês verem, mesmo nesse tempo de crise, as meninas não param de dar leite. Estamos aí produzindo, tirando o leite para fazer o queijo daqui a pouco. Estamos firmes aí, junto com a Emater, seguindo o nosso trabalho. Sou Tiago Reinaldo, sou de patrocínio Minas Gerais, Cerrado Mineiro, Alto Paranaíba. Estou nas atividades de cafeicultura e bovinicultura. Estamos aqui para produzir alimentos para vocês, para que nada lhe falte. Estamos aqui na queijaria para mostrar para vocês que nós, mesmo com o caos que está acontecendo, nós estamos produzindo normalmente, para fornecer ao supermercado, e fazer com que esse produto chegue na sua mesa. Queijo Minas Artesanal. O meu nome é Celso e, juntamente com a família e colaboradores, nós produzimos café, cereais e abacate no sul de Minas. E o conjunto de agropecuaristas do Brasil, certamente, estão produzindo para o Brasil e para o mundo. Uma população mais alimentada será também mais imune. Nós vamos alimentar a todos e eu quero deixar aqui um forte abraço a todos os irmãos da cidade. Juntos, unidos, em oração, nós venceremos mais esse episódio. E para comercializar os alimentos, os produtores rurais também estão tendo que buscar alternativas para evitar as aglomerações. Nas feiras, por exemplo, com a assistência dos técnicos da Emater, que estão mantendo o atendimento de forma remota, as feiras online ganharam espaço. Isso está acontecendo, por exemplo, em Sabará, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui no município, nós temos uma feira que funciona há 14 anos no bairro Ana Lúcia, que faz divisa com o município de Belo Horizonte. A solução inicial que encontramos foi a criação de um grupo no WhatsApp, onde os clientes fariam os pedidos ao longo da semana e buscariam estes produtos no local onde funciona a feira livre. No entanto, essa entrega, ela seria escalonada. Então, cada cliente saberia exatamente o horário que ele deveria buscar as suas mercadorias, evitando desse modo a aglomeração. Em Janaúba, lá no norte de Minas, para evitar as aglomerações, uma parceria da prefeitura e da Emater lá no município, criou a Feira da Agricultura Familiar Delivery. E num site foram expostos todos os contatos dos produtores, a tabela de preços dos produtos, a agenda de entrega. E toda essa negociação é feita com os clientes online. E o mesmo está acontecendo lá no município de Jequitinhonha, no vale de Jequitinhonha. A demanda por alternativas à feira presencial veio da própria comunidade, receosa com a pandemia do coronavírus. E por lá, a iniciativa tem dado muito certo. Tanto que já se pensa em manter essa feira virtual mesmo depois da crise. Houve uma cobrança muito grande por parte da população, porque Feira Livre, na nossa região, e acho que em praticamente todas as outras, é bem um local turístico de encontro de pessoas de todos os lugares, de todos os municípios e até de outros estados. Como este é um local que provavelmente poderia acontecer uma grande contaminação, foi necessário suspender as feiras. E para que os nossos agricultores não ficassem no prejuízo, sem poder comercializar os seus produtos, a Secretaria de Agricultura aqui do município, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores e os feirantes, criou uma estratégia que é um grupo de WhatsApp e de feira online, onde todos os produtores, hoje a gente está com em torno de 40 e poucos agricultores, nesses dois grupos, agora já são dois, porque o primeiro, num instante, já lotou logo a sua capacidade máxima. Esses grupos, na verdade, hoje estão um sucesso aqui na internet. Aqui na nossa região já está servindo de exemplo para vários outros municípios, e nós vamos continuar com eles até onde der, principalmente enquanto durar essa crise com o coronavírus. Se for necessário continuar depois, que se mostrar uma estratégia boa de comercialização, a gente vai continuar aqui no município de Jequitionho. São muito bacanas todas essas iniciativas. Como diz o ditado, se o campo não planta, a cidade não janta. Mas vale a pena lembrar que conforme novas deliberações do governo de Minas, as feiras de comercialização de alimentos, incluindo hortifruti e grangeiros, estão autorizadas. Mas, para isso, as prefeituras e os outros órgãos responsáveis pela organização e a gestão desses pontos de venda, devem adotar medidas para garantir a segurança dos comerciantes e dos consumidores. E todos esses critérios sobre a forma como essas feiras devem acontecer, estão disponíveis no site da EMATER, www.emater.mg.gov.br, e também no site da Secretaria de Agricultura, que é www.agricultura.mg.gov.br. Aqui em Minas Gerais, a empresa de assistência técnica e extensão rural, há 71 anos, presta assistência aos produtores, levando tecnologia, políticas públicas, trocando conhecimento. E nesse período crítico que a gente está passando, por causa da pandemia, a empresa segue as orientações das autoridades de saúde, as deliberações do governo do Estado. E, por isso, também adotou o trabalho remoto, mas mantém o atendimento ao produtor, usando as ferramentas de comunicação disponíveis. Quem precisar de assistência, pode entrar em contato pelo Plantão Técnico, que está disponível no site www.emater.mg.gov.br. É só procurar lá pelo banner do Plantão Técnico e também na abinha Serviços, lá você encontra o Plantão Técnico. Você ainda pode mandar um e-mail para o escritório local aí da sua região. Todos os endereços de e-mail dos mais de 790 escritórios espalhados por Minas Gerais também estão disponíveis lá no site da empresa. E aí, Maté, ainda está disponibilizando o número de WhatsApp para você mandar aí a sua dúvida, o seu pedido de orientação. O telefone é o 319-845-36231. 319-845-36231. Bom, ainda falando da pandemia do coronavírus, ele não conhece limite de fronteira nem de porteira. Então, quem mora nas zonas rurais também corre o risco de contaminação. Então, vale reforçar as orientações das autoridades de saúde. Lave sempre as mãos com frequência, com água, sabão e, se possível, use o álcool em gel. E sempre que você manusear alimentos, ferramentas de trabalho, outros objetos, ou for dirigir, por exemplo, é importante repetir esse procedimento. E nunca leve as mãos ao rosto antes de lavar. Não compartilhe os seus objetos pessoais, nem as ferramentas de trabalho. Evite aglomerações. E também, a gente não pode, nesse período, cumprimentar as pessoas com aperto de mão, com abraço, com beijo. É preciso manter a distância das outras pessoas de mais de um metro. E os produtores rurais do grupo de risco, pessoas com mais de 60 anos, ou portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, devem ficar em casa. É ruim para a gente se afastar das pessoas, né? Mas agora, isso é que é demonstração de carinho. E depois de tudo isso, a gente vai poder se abraçar com muito mais gosto. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica aqui comigo, porque no próximo bloco, a gente tem a terceira e última reportagem da série especial sobre reestruturação produtiva de famílias de agricultores que foram afetadas por empreendimento de mineração. É no minutinho. Hoje a gente exibe a última reportagem da série especial sobre o programa de reestruturação produtiva que é desenvolvido pela Anglo-América em parceria com a EMATER aqui de Minas Gerais, junto com as famílias que foram afetadas por empreendimentos da mineradora na região de Diamantina. O trabalho leva assistência técnica e extensão rural, além do acesso a políticas públicas, as famílias impactadas pela mineração, beneficiando mais de 500 pessoas. E nessa última reportagem da série, você vai ver experiências implementadas com os produtores no cultivo de alho e também na recuperação de nascentes. Tudo feito conforme as aptidões dos agricultores. Era dia de preparar as guloseimas para a festa de Nossa Senhora do Rosário na casa da dona Noêmia e seu esposo João. O pessoal da comunidade Corrego Seco, que pertence ao distrito de Itapanhoacanga, estava trabalhando em mutirão, fazendo essa delícia de doce de mamão verde. Mas, fomos ali saber como o casal tem lidado com o aparecimento do mofo branco no alho. Quando ele começa a dar a cabeça, aí ele mofa e a raiz dele pudrece e morre. E não dá mais para poder plantar nessa horta aqui. Aquela região teve produção significativa de alho no passado e o aparecimento do fungo praticamente dizimou a lavoura. A comunidade discutiu a situação em reuniões, onde foi possível elaborar um diagnóstico participativo que definiu as ações a serem executadas para solucionar o problema. E a EMATER com a ANGLO discutiram juntos a maneira de lidar com o problema. Trouxeram sementes de alho livres do vírus da unidade experimental da Embrapa, que fica na fazenda Ribeirão de Areia, no município de Gouveia. O pessoal demandou para a gente esse trabalho com alho, porque eles estavam sofrendo com o ataque de mofo branco. E dentro desse diagnóstico participativo, a gente estudou o caso e promoveu aqui um curso sobre o alho. Dentro desse curso, já foram selecionadas duas famílias para poder fazer uma unidade demonstrativa com o objetivo de produzir semente livre do mofo branco. A gente buscou o apoio do colega da EMATER de Gouveia, que arrumou essa semente para a gente, até então livre do mofo branco. Eles são beneficiados com o programa de reestruturação produtiva da unidade de negócio Minério de Ferro da Anglo-America, coordenado pela EMATER Minas, que é o objetivo de readequar a capacidade produtiva das famílias que foram reassentadas em função da desapropriação de suas áreas de origem para a implantação de uma mina de extração de minério de ferro em Conceição do Mato Dentro. Se pode ver no quintal da Noemi, além da horta, frutíferas e pés de café, sendo que as hortaliças e as frutas são entregues a escolas da rede municipal via PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, política pública, que melhorou a renda familiar. O que se preocupa também é com o desenvolvimento do território. Então, esses diagnósticos que foram feitos nas áreas de influência direto no empreendimento, em áreas que não estão tão próximas do empreendimento, busca isso. Quais são as vocações dessa região? Como que a gente pode contribuir com o desenvolvimento de atividades, de comunidades que estão ali estabelecidas? E a EMATER tem nos ajudado nesse sentido. Então, a gente tem algumas atividades que vieram dos diagnósticos participativos, que são atividades que as pessoas gostariam de desenvolver, que a gente vê que tem uma vocação nesse território, e a gente apoia essas iniciativas. Seu Antônio e Dona Maria também são produtores de alho, e por lá, o mofo destruiu toda a produção. É na propriedade do casal que foi montada a unidade demonstrativa com sementes livres da doença. Estão afinados em separar corretamente as ferramentas que utilizam para manejar os canteiros. Em outros tempos, o alho era plantado pela família em outra área da propriedade. Dona Maria é tão cautelosa que até reservou um par de chinelos na entrada da horta como prevenção. O medo da contaminação os aflinge. Contudo, acreditam que vão obter sucesso nessa empreitada. Agora, com fé em Deus, nós vamos continuar e vai dar certo. E ano que vem, se Deus quiser, vai ficar melhor ainda, né? Porque a terra já está estercada, né? Já está boa, né? Aí, ano que vem, vai ser melhor. Trabalham com alho há 35 anos e não imaginavam que o fungo causasse tanta perda. Eu acho que a gente trouxe essa doença de outro alho que a gente comprou, que a gente comprava alho e plantava. Aí, eu acho que afetou a terra, né? Porque antes nós colhíamos muito alho. E não tinha problema nenhum, não tinha perca nenhum de alho. Seu Antônio lembra com saudades o tempo que chegou a colher de 100 a 150 quilos da hortaliça. E a expectativa? A gente quer tirar pelo menos uns 30, 40 quilos, né? Tá bom. Outra demanda levantada por essa comunidade foi quanto à melhoria da qualidade da água. Aqui, na propriedade da Noemi e do João, a nascente estava sendo pisoteada pelo gado, que vivia solta, e com isso sujava a água. Mas só como o terreno não é dele, a nascente da água dele está em terreno de outra pessoa, a gente fez um trabalho com essas outras famílias para poder estar cercando. E ele permitiu que nós retirássemos o gado para beber fora desse barramento, dessa água. Onde a gente colocou essa caixa d'água, e aí o gado vem e bebe aqui, não mais sujando a nascente d'água como fazia anteriormente. Observe que com o cercamento, as águas agora fluem tranquilamente e chegam intensas e fortes as torneiras. A mineradora firmou o contrato com a EMATER desde o ano de 2013, para levar assistência técnica e implantar projetos produtivos, que contemplam desde a gestão da propriedade, até a promoção e inserção dos agricultores em políticas públicas, como o PNAE e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Desde a vigência do contrato até agora, esses projetos beneficiaram 553 agricultores da região de influência do chamado Minas-Rio, que abrange os municípios de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas, Serro, Dom Joaquim, Congonhas do Norte, Pedro Leopoldo e Inimutaba. Na hora que a senhora está plantando alho, a senhora tem algum pensamento especial? A senhora reza? O que a senhora faz? A gente só pensa, né, que para Deus abençoar, né, ficar bom, né, o alho, porque é muito bom. Na colheita, então, vai só arrancando, com esse cabeção, formando aqui tanto de alho. Não é bom demais, depois a gente senta, limpa tudo, reza, reta tudo. Não é bom demais, é coisa maravilhosa. A gente faz mais um intervalo rapidinho agora, mas no próximo bloco tem dica técnica, tem receita. Então, me aguarda aí um minutinho. Para garantir água nas propriedades em toda a região, é primordial se preservar as nascentes. Na dica técnica de hoje, nós vamos abordar as medidas que podem ser adotadas para a proteção das nascentes pontuais, também chamadas de minas. Aqui nós estamos em outro tipo de nascente, que a gente chama de nascente pontual, que é comumente conhecido como mina. É o que é mais vulgarizado entre a população. Mas é um tipo de nascente que origina pequenos cursos de água, que eles vão formar os grandes cursos de água. E ela está totalmente protegida em termos de local. Mas o que é mais importante é que ela flua a água o tempo todo. Para isso, as áreas de recarga estão geralmente no topo das elevações, mais planas, com solos mais permeáveis, e a infiltração dessa água é que vai formar o lençol. Porque a nascente surge desde que a saída de água esteja no nível do lençol freático. Se o lençol abaixa, e é comum isso acontecer, por falta de recarga, essa nascente tende a diminuir vazão e tende mesmo até a desaparecer. E para fazer voltar uma nascente desaparecida a funcionar novamente, nós atuamos nas áreas de recarga, que vai aumentar a manutenção das águas do lençol, e com isso vai levar o lençol no ponto de saída. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje temos no prato panqueca de frango, uma delícia que é bem fácil de fazer. A receita que o Minas Rural ensina esta semana é de panqueca, e quem vai preparar é a professora Josana Alves, que adora receber os amigos em casa, e esse prato é um dos mais apreciados pela turma. Nós vamos preparar aqui a receita de panqueca com recheio de frango, mas também tem outros recheios, né Josana? Sim, pode fazer de carne moída, de ricota, fica a gosto. A massa é a mesma, e aí você pode anotar os ingredientes para poder aprender a preparar essa delícia de panqueca. Para o recheio, 250 gramas de peito de frango desfiado e temperado, 340 gramas de molho de tomate, 3 colheres de sopa de milho verde, azeitona a gosto, e azeite para refogar. Para a massa, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de água, 1 ovo, sal a gosto, e azeite para fritar a massa. A primeira coisa que nós vamos fazer é o recheio. Então nós vamos colocar o azeite, deixa esquentar um pouquinho, coloca o frango, agora a gente coloca o milho, mexe, agora a azeitona, agora o molho. Tem que colocar o molho e ele ficar bem molhadinho o recheio, que é o que dá o tempero no frango, é ele ficar molhadinho. Depois do recheio pronto, agora nós vamos para a massa da panqueca. A primeira coisa é o ovo, agora a farinha. em seguida, a água, e agora eu vou colocar uma pitadinha de sal, e aí nós vamos bater no mix. Mas você pode bater no liquidificador, numa batedeira, ou até mesmo numa vasilhinha, se não tiver para improvisar. Depois da massa já batida, eu coloco um fio de azeite na frigideira, bem pouco, só para dar uma uniformizada, para a panqueca não grudar. Aí eu coloco um pouco do líquido da panqueca, só o que vai cobrir o fundo. E aí eu faço esse movimento, para ela ficar redondinha. Espero ela dar uma selada. Eu vou soltar as pontinhas, para ela não agarrar, e espero ela ficar bem seladinha embaixo. Depois eu vou virar, para selar a parte da frente. Ela não quebra. E aí tem que colocar bem pouquinho, para ela ficar bem fininha. A panqueca mais fina, fica mais saborosa. Agora eu vou fazer a montagem. A montagem é bem simples, coloca ela num prato, aberto. E aí coloca o recheio, o recheio que nós fizemos. Fazendo o recheio, eu vou enrolar a panqueca. E ela não quebra. Para fazer a montagem, eu coloco um pouquinho do molho, no refratário, e coloco as panquecas. Terminando a montagem, a gente leva ao forno. O forno quente, pré-aquecido, de 180 a 200 graus. Passados os 10, 15 minutinhos no forno, é só retirar, e agora servir. Pode ser feito com um arroz, ou uma salada. O Minas Gerais está acabando, pessoal, mas a gente segue em contato ao longo da semana pelo site www.emater.mg.gov.br. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais da Imater. Estamos lá no Facebook, no Instagram, agora também no Spotify, com o podcast Estação Rural. E você também pode rever esse programa a hora que você quiser. no canal do YouTube, que a gente está lá na plataforma, é só procurar por Minas Gerais. Se gostar da programação, faz a gentileza de se inscrever, curte o nosso conteúdo e comenta para a gente saber o que você está achando para poder fazer sempre o melhor. Eu estou te aguardando aqui na semana que vem. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto